Olá meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos para esta série O Ato dos Apóstolos, de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade Nós estamos falando deste livro, O Ato dos Apóstolos, capítulo por capítulo Agora nós vamos entrar no último capítulo Vai ter alguns versículos, mas é o último capítulo Tem algumas gravações, mas só tudo do último capítulo Que era, vinha falando do Cristo, só do Cristo através dos seus apóstolos No início foi falando muito do Pedro, foi falando do Estevão, do Felipe E nesses últimos capítulos é falando do Paulo Esse grande bandeirante do cristianismo Esse, como é conhecido, o grande plantador de igrejas cristãos no mundo todo O apóstolo dos gentis, como ele é conhecido E esse Paulo, estão descrevendo a viagem de Paulo que vai na direção de Roma O Paulo foi preso lá em Jerusalém Depois teve que ser levado para a fortaleza de Cesárea Ficou ali alguns anos, dois anos aí na fortaleza de Cesárea Depois está fazendo a viagem agora para Roma Porque ele vai ser julgado pelo César Como o próprio Paulo pede E aí, nessas viagens vão acontecendo uma série de coisas Inclusive, o navio que ele avisou Que não fizesse a viagem Porque ia vir o inverno rigoroso Ia dar problema e não obedeceram Depois ele diz, olha, o navio vai ter problema O navio vai quebrar Mas todos vão escapar E aí, aconteceu isso O navio quebra e vai E vão parar na ilha de Malta É isso, o navio quebrado As pessoas tiveram que Jogaram tudo que o navio tinha fora Mas não teve jeito Fizeram, e as pessoas Quem pôde nadar foi nadando Quem não pôde, pegou em resto da embarcação de madeiras E chegou até a ilha E então, nesse capítulo 28 Do livro Ato dos Apóstolos Que o Lucas escreveu E que o Ferreira traduziu na Bíblia atualizada Porque eu uso a Bíblia atualizada de Ferreira Então, nesse capítulo 28 Ele começa do capítulo Do versículo 1 ao versículo 5 Ele diz A ilha de Malta É assim que escreveu Uma vez em terra Verificamos que a ilha se chamava Malta Eles entraram nessa ilha Os nativos nos trataram com singular humanidade Porque acendendo uma fogueira Acolheram todos nós por causa da chuva que caía E por causa do frio Ainda estava no inverno No fim do inverno Estava no inverno Estava começando no inverno Foi três meses de inverno pesado Então a temperatura ali não é menos do que 10 graus abaixo de zero No mínimo era isto Então ali aquela chuvia fina E os nativos Fizeram, começaram a fazer a fogueira Os nativos e eles também ajudando O Paulo, sobretudo, ajudando na fogueira O Paulo tinha experiências de muitas viagens Conhecia isso tudo Tendo o Paulo ajuntado e atirado à fogueira Um feixe de graveto Ele pegava os gravetos e ia botando na fogueira Uma víbora Ou seja, uma cobra Fugindo do calor Prendeu-se na mão dele Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo Disseram uns aos outros Certamente este homem é assassino Porque salvo do mar A justiça não deixa viver Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo Não sofreu nenhum mal Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar Ou a cair morto de repente Depois de muito esperar Vendo que nada de anormal lhe acontecia Mudaram de opinião E dizia que ele era um Deus Você veja a opinião pública É assim que faz Ele está na ilha Então, lembra que antes O comandante do navio achou Que deveria os soldados matarem os presos Por causa de Paulo Não permitiram isso O próprio Paulo Já tinha dito para eles Que tinham tido num fenômeno de único A visão que todos iam se salvar Por causa dele Porque ele tinha que Essa missão de ir até Roma E então Mas aí na ilha Que eles Os historiadores escrevem Uma ilha De pessoas bárbaras Mas bárbara No sentido Que tem Não é bárbara da violência Ela podia ser tribo Podia ser homens ignorantes É que não falava a língua Grego-romana O grego e o romano Não falava nenhuma dessas Eles chamavam isso de bárbaro E aí Mas as pessoas trataram eles bem Tratavam bem E nessa ilha Mora muita gente Inclusive um representante De Roma Tem lá o governador da ilha O chefe da ilha Como se fosse o governador Da ilha Que depois eles vão encontrar E vai ter muito E aí eles Quando viram a cena Da cobra Que era venenosa Que os nativos conheciam E disse Essa cobra Quando pega Pega a pessoa A pessoa morre Em questão de horas E incha todo E morre em questão de horas Então ficaram todos Olhando E como existia Aquela superstição Inclusive alguns livros Escritos naquela Diziam Que quando alguém Às vezes Escapava de naufrágio Porque era comum Naquela região Cheia de ilhas As pessoas faziam Viagens de naufrágio Escapava de algum naufrágio E dizia que às vezes A víbora matava Porque a justiça Veio porque o sujeito Era muito devedor Então os nativos Olhando o Paulo Eles viram e diziam Certamente esse homem É assassino Porque salvo do mar A justiça Não o deixa viver Aí foi Mas na realidade Não aconteceu Eles ficaram observando E nada aconteceu E o Paulo Ficou tranquilo As pessoas diziam Tem alguns historiadores Que escrevem Que o Lucas O Lucas mesmo Diz Só Paulo As pessoas Estão assistindo bem As pessoas Estão falando isso Ele disse Não tem problema A opinião pública Muda Do jeito que a opinião Pública Dizia que ele era Um criminoso Daqui a pouco Depois de muito esperar Vendo que nada Anormal lhe acontecia Mudaram de opinião Diziam a eles Esse é um Deus Ele já estava Acostumado disso Lá em Listre Aconteceu isso com ele As pessoas Acharam que ele era um Deus E quiseram fazer Fazer homenagem Quiseram matar animais Em homenagem Achavam que ele era um Deus E falavam até Que ele era um Deus Mercúrios Porque as pessoas Acreditavam naqueles Deuses da mitologia Lá greco E depois tem a mitologia Romana também Mas a mitologia greca Que era Grega era a que Prevalecia Então Diziam que ele era O Deus Mercúrios E queriam adorar ele E ele não deixou Ele rasga a camisa Mostrando Eu sou igual a vocês Mas esse mesmo Povo de Listre Que quis adorar ele Como um Deus É o mesmo povo Que depois escurraça ele Porque ele foi Também sai de lá Perseguido Como quase toda cidade E aqui é o contrário Começam a achar Que ele é um assassino E depois vão achar Que ele é um Deus E ele nessa ilha Vai fazer tantas curas Você vai ver Nos outros capítulos Porque ele fica Três meses aí Nessa ilha Que é o tempo Que passa o inverno E você imagina A conquista O Paulo já vinha conquistando Por onde ele passa E aí também Nesses três meses Ele estava Por isso Que o caminho dele Era para Roma Mas ele ficou ali na ilha Não estava no plano dele Nem imaginava isto Mas ele aproveita E deixa os germes Do cristianismo ali Cemeteira do cristianismo Ali nessa ilha Mas o que eu queria Ciar uma atenção É assim Você Pode não estar no lugar Que você quer Você diz Olha Eu pensava Ir para outro lugar Estou aqui Não sei Mas você lembra De uma coisa sempre Aonde você estiver É o lugar De você florir Aonde você estiver Se você está Em qualquer cidade Não fique lamentando Se Deus está permitindo Que você fique ali Peça a Deus Que mostre os caminhos Que você possa Ir para onde você quer Ou se não for O caminho Então você peça a Deus Inspiração Mas aonde você estiver Não lamente Você Vai florir Onde estiver E o Paulo Estava em Malta Era em Malta Que ele ia florir Era em Malta Que ele ia falar Do Cristo Era em Malta Que ele ia lembrar As histórias Lá nas escrituras Falando dos profetas Que apontavam Para o Cristo E ia falar Do Cristo E nós Espírita Hoje sabemos E o Cristo Aponta para o Espiritismo Dizendo Depois o Consolador Prometido Vai voltar Para relembrar Tudo o que eu disse O Espiritismo É o Consolador Prometido Então a lição Da Ilha de Malta É esse primeiro capítulo Já deve fazer As nossas reflexões Mas fique gravado Na mente Isso para você Faça igual a Paulo Vai florir Onde estiver Aonde você estiver É lugar de florir Que você dê Muitas flores Que essas flores Dê muitos frutos Que você seja Um semeador Das sementes do Cristo E a semente do Cristo É a semente do amor Do bem Da fraternidade Da caridade Porque é assim Que funciona Imagine Que você Sempre pensando nisso Você vai Abrandando As durezas Da tua alma E se você Toma o caminho De só falar em violência Só pensar em violência Só pensar em crime Só pensar em Perversidade Só pensar No negativismo Olha como é que também Vai Embarçando mais A tua alma Então Meu irmão Pode florir Onde você estiver Seja um trabalhador Do Cristo Seja um imitador Do Paulo Deus te guarde Até o próximo Encontro nosso Onde você